A gente que só acha que o Espírito Santo tem que me dar dom, o Espírito Santo tem que me dar carismas. Então quando a gente fala do Espírito Santo, todo mundo fala, envia teu fogo sobre mim, Espírito Santo, me queima, me batiza. Você vai pedir tudo isso, você vai pedir dom, você vai pedir carisma, você vai pedir fogo, você vai pedir unção. Você vai pedir tudo isso, você vai pedir cura, você vai pedir milagres. Só que você tem que entender que a principal, uma das principais missões do Espírito Santo é convencer você do seu pecado. Então ou seja, eu vejo muita gente, eu vejo muita gente pedindo, vem Espírito Santo e manda teu fogo. Mas eu vejo pouca gente dizendo, vem Espírito Santo e me mostra o meu pecado. Vem Espírito Santo e me ensina o que é a justiça de Deus. Vem Espírito Santo e me mostra como eu estou perante Deus, diante do julgamento que eu vou viver. Porque constantemente eu tenho que meditar hoje. Se eu podo dizer, vem Espírito Santo e me mostra como eu estou perante Deus, de sucharendo. Obrigado.